Aí galera, vamos ali tomar um cafezinho E aí o meu considerado aqui Acorda Benjamin Bom dia Marueba Bom dia Dona Graça, bom dia Marilane Bom dia Marueba O cafezinho ali é no fogão ali, só o luxo Aí pessoal, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui O que que tem aqui Aqui nessas caixinhas Olha só Alguém que sabe qual é o nome desse aqui Deixa nos comentários Positivo E esse daqui Cabeça amarela Uma cabeça amarela, outra cabeça laranjada Aqui guri Só o luxo Depois é solto, tá galera? Acho que lá pro começo do ano ele é solto Um é de laranja, outro é de morango Aí ó Cara, muito bonito, né? Isso aqui é o É conhecido aqui galera como o iaçá Esse é o iaçá E esse amarelinho aqui é o tracajá Positivo Tem uma galerinha aí ó Beleza? Vou mostrar pra vocês onde foi que eles Onde foi que eles Nasceram Chocadeira de quelônios RDS Rio Amapá Foi aqui que eles nasceram Positivo Positivo Só o luxo Deixa aí nos comentários Se vocês já viram os bichinhos assim O currículo que anda na juma ali ó O lugar dele é bem ali Vamos ver se a gente pega ali Um peixinho que tá pulando ali né Então ele Vou mostrar pra vocês aí Positivo Aí galera Vamos ali jogar um Um currículo na água Já ela não quer que eu faça Muito barulho não Então Pacu? Ele tá falando que é Pacu Eu só entendo na panela Tem um ouro bu aqui Olha lá A santaia dele já foi Só prende Só prende É A santaia dele já foi Eu só entendo Eu vou mostrar pra vocês E aí, rapaz, pegou mesmo Olha aí Caraca, moleque Tu falou que o meu currículo não prestava Você tá doido, motorista Ih, pegou por fora, xará Mostra pra galera aí Ah, não Só um azol Aí, ó Só o luxo, moleque E agora, o que tu fala aí do meu currículo aí Do currículo da Jumbo Tá um distorcedor nele que está daquele jeito Pera aí, rapaz Você é quenta Tu é esse nosso almoço Sinto muito, bicho Mas nós nem tomamos café ainda hoje Vamos já comer um peixinho frito aqui Rapaz, bicho Só o luxo, galera Só o luxo E pegou no fundo, né, xará? Olha, xará falou Não botei muita fé, não Que Estava pulando aqui, né E aí, ele falou que era 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 o que? Piau, né, Pacu Olha só aí, ó, o bitelo Beleza, galera Só o luxo Tá pulando o Pacu também? Outro Outro Caraca Pega aí É uma piranha no currículo Ela é É um Pacu, pô Não põe a piranha Aí Aí, galera Rapaz, o currículozinho do Jumbo Você vai só o luxo Você tá doido, meu autorista Pelo olho Ficou fora? Ficou fora Rapaz A gente tá bem hoje, meu brother Porque não tinha nada agora Já tem aí dois peixes Vamos ver aí Vamos ver E aí, deixa eu pescar um pouquinho aí, pô Solta o que que é Olha lá o peixe pulando ali, ó Tá enrolado Tem que colocar o distorcedor Não tem nem uma faca não, né Tem não Ah, é? A gente nem ia pescar A gente vê aí Só que não dá uma graça Tomar um café Deixa eu pegar um aí A gente veio tomar café Ninguém ia ir pescar, não Então dá pra dar um desconto Olha aí quem já tá indo Querendo ir embora ali Olha o boiombinho na beira Outro, outro, outro Quebrou a linha Esse é grande Quer que eu entre na água Pra pegar ele, xerá? Cuidado Cuidado pra ele não sair fora O pai tá tal dando a água Vai lá, vai logo lá Pega lá Não deixa sair não Pai, se tu perder Isso daí, meu amigo A linha tá querendo quebrar Chega Rapaz, o bicho é Tá só no beicinho mesmo Vai, mano Cai na água Aê, garoto Rapaz, só o luxo, hein Ei, tá bom Acabar o peixe do rio Rapaz, isso aqui é bonito, cara Não, agora é a minha vez É Ah, cara Valeu, Rio Novo Ali, ó E nós aqui Só de boa Cadê ele? Não joga ele não Deixa eu pegar ele aqui Limpinho Mostra pra galera aí Ai, caramba Calma aí que a guerra do bicho Tá furando tudo Vai Deixa eu segurar ele aqui Aí, galera Aí, ó Bitelão A gente veio atrás de A gente veio atrás de Tomar café na Dona Graça, né E os peixes estavam pulando A gente já veio aqui, ó Já pegou o O café da manhã, hein E o almoço E aquele ali querendo ir Vigilhar pra água É, só o luxo E aí, pessoal Olha aí, ó Chará agora se empolgou E quer pegar outro Debaixo da ponte Será que madeira é essa aqui, Chará? Esse aqui tá tempo Desde o soldado, né Aí, ó Essa madeira, né Qual o nome? Copaíba Olha aí, ó Chará diz que aqui é o canal Nós vamos comer um peixe frito Agora A gente foi atrás de comer Um ovo frito Mas só que A cachorra comeu o ovo A cachorra comeu o ovo Ainda pouco Daí de cima da ponte A gente consegue ver O lombo dos bruto Quando aparece Aí o Chará querendo pegar o peixe E o lovo tá bastante seco Aí é isso que ele Por ali Olha esse peixinho lá E aqui o bitelão Vai passando por aqui Agora me deu medo Partiu pro VH É isso que vai lá no fundo Bora Bora Eu? Tu não quer deixar o cara pescar? Não Ele puxou o trem seguido Vamos embora Já tá bom Tu vai secar o rio Tu vai secar o rio Aí pessoal Pegou o peixe Agora ali, ó Pegou uma queda de cima do pau Quer uma ajuda aí, meu brother? Tá tudo bem aí? Rebentou a sandália A sandália A sandália dele tá quebrando direto ali Cuidado Esses pau aí, galera Que eu acho que era o que colocava aqui pra atravessar o rio Madeira Aquela outra grandona Copaíba Ali Aqui Pelo rio seco do Do rio novo Olha aí, ó Hércules 300 Uma coia véia Colher aqui o peixe Aí, pessoal Amazona Tucuna Aí, ó Aqui, ó Só o luxo Beleza Olha o bitelo Boa, né? Estou com o norezinho aí Vamos simbora Já, bora, xéu Aí, galera O peixinho aí, ó Só o luxo Dois Tucunaré A piranha tá quase pegando a minha mão aí, ó Aí, ó Quer pegar a Tucunaré assim, ó Bacana Só o luxo Amazona Tucuna Positivo Valeu Só que aqui é no Rio Novo, tá, galera? Tamo junto Aí, ó O Xará acabou de devolver O currículo da Juma Que ele falou que não ia pegar nada Olha só aí, ó Não pega nada Só o luxo Positivo É isso aí Aí, galera Comi aqui um Um cuscuz É um cuscuz, o quê? É um mingau Um mingau Duro Só o luxo Tá gostoso Não é não, Xará? A gente acabou de chegar ali da pescaria Tamo tomando aqui um cafezinho Depois vamos tratar de tratar esse peixe aí Pra fazer o almoço Beleza? Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau O que é isso?